Olha o metrô, como está. Todas as edições, uma linha do tempo, mostrando todas as edições da Copa, todos os campeões. Que jogaço da Argentina. Bom, depois dessa, a vitória é sensacional. Agora estou aqui, já na... como é que está a galera, a galera chegando, o estádio ficando lotado. Eu não posso filmar lá de dentro, não posso filmar nada lá de dentro. Que jogaço. Caraca, impressionante. Puta jogo, puta energia. Arrepiado até agora. Achei que a Irlanda ia virar no finalzinho ali, mas putz, tem jeito. O Blacks é... é o Blacks, os caras não dão mole, os caras defenderam demais. Puta jogo. Bora voltar pra casa que amanhã tem mais.